Há quanto tempo vocês estão enfrentando essa situação aqui desse lixo, entulho acumulado aqui no canto da sua casa? Olha, isso tem pra mais de 50 anos já. Mais de 50, porque eu moro quase 80 anos aqui. 80 anos! Mais de 50 anos esse lixão. Tinha zinco aqui, mas derrubou. Já fizeram aqui moradores, vereadores, já fizeram aqui dois cercados. Vem o arranco, crebo, leve, tá desse jeito. Vem lixo de toda parte. A gente não aguenta mais. De que forma a senhora se sente prejudicada com essa situação? Olha, por quê? Agora com a dengue. Nós estamos riscada a dengue aqui. Né? Porque vem todo mundo disso. Aqui essa casa, minha casa entrou em construção, eu vim morar aqui. E não tem o que falta aí. Tem a questão de rato também, né? Rato, cobra, tudo. Aparece cobra aqui? Não apareceu, mas com certeza mexendo tem aí. E o Odô incomoda? Chega lá na sua casa? Incomoda, incomoda sim. Chega lá perto da minha casa. Minha casa é aquela bem azul. É, incomoda tudo. Agora a gente não vem falar, eles vêm jogar lixo. A gente fala, eles querem dar pancada. Eu já fui ameaçada até de faca. Aqui, porque eu reclamava. Isso aqui era tudo cercado com esse zinco. E dona Isaurina, a senhora já procurou ajuda dos órgãos competentes para tentar resolver essa situação? Não, mas já teve gente que procurou, mas diz que tem dona. A dona quando sabe que a gente está mexendo aqui, ela aparece. Que tem dona. A dona mora lá nos Jurunas. Mas assim, na questão para fazer a retirada desse lixo, desse entulho, a senhora já procurou ajuda da secretaria? Já procurei. Teve um amigo que já fez, nós já fizemos procuração. Agora é aquele caso. Eu falo, não tenho medo de falar. Mas os outros não querem falar, já fazem um baixo assinado e algumas pessoas lá, mas não querem. Qual resposta a senhora teve, sendo órgão competente, quando a senhora procurou ajuda? Ah, não deram resposta até hoje, porque eu também não fui mais, porque o pessoal ficaram todo triste. Só eu para lutar por uma coisa, né? Aí nós falamos aí com os amigos, não sei se eles estão fazendo. Aí veio a escavadeira aqui, tirou um cara, mas nós já vimos como já está. Sempre está assim, a gente não tem mais jeito. E se a senhora pudesse falar alguma coisa para as autoridades responsáveis, né? O que a senhora diria com relação a essa situação? Ah, eu pediria para eles fazerem vir tirar. Porque se os donos estão devendo IPPU, poderiam tomar, para a gente fazer alguma praça, alguma coisa, para tirar isso. Porque outro dia já estava aqui no meio da rua. Então eu pedia para as autoridades virem, confirmar, para tirar e fazer alguma coisa para a gente. Né? Fazer uma escola para criança, tirar metade e tudo isso. Mas... E aí E aí E aí E aí E aí E aí